Ah, meu Deus, não, 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 essa neve derrapa muito Ah, beleza, tá, ah, oi, ai caramba, tá, deixa eu ver como é que tá o, tá, tá tranquilo, beleza, beleza Galera, deixa o seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de comentar aí embaixo qual é o seu personagem preferido das histórias do Sonic, beleza Se é o Sonic, se é o Shadow, no caso aqui do canal, se é Estelar, beleza, comenta aí embaixo porque eu vou ficar sabendo e eu vou achar bem legal Então, vambora, vamos ver o que o Sonic vai fazer agora com essa novinha aí Ah, caraca, caraca, mano, tá, tem uma gatinha bem aqui, depois que eu terminei com a Estelar eu fiquei meio chateado, tá ligado, mano E eu acho que seria uma boa, bem, mano, se eu conhecesse uma novinha nova pra ter uma conversa pelo menos e tentar alguma coisa, vai Oi, moça, tudo bem, como é que você tá? Oi, tudo bem, tô bem, e você? Ah, então, eu também, é um prazer te conhecer, é um prazer te ver aí, você tá pegando um solzinho, né? Ah, é sim, eu precisava de alguém pra passar protetor solar na minha bunda Ah, 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 eita prela, que mulher maluca, mano Ah, é, caramba, tá, haha, legal, e aí, hum, curtindo aí a praia, bem, bem maneiro, bem, haha, bem legal É, tá uma delícia, né? Ah, eu tô adorando, gente, eu adoro pegar uma praia, sabe? Fim de semana eu passo lotada aqui na praia com as minhas amigas E assim, a gente pega um esboi legal Tá bom Legal, legal, interessante isso aí Eu tô Eu tô aqui também de passagem, sabe E não sei, tá legal também Ai, 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 ai Olha lá Não é possível Meu irmão terminou comigo, já tá de gracinha com o outro E ela nem poder tem Ela não é nada Ah, faz parte, né É isso aí, é tenso mesmo, é normal Mas que bom Eu sou muito mais poderosa que ela Uma prainha e tal, né, bem interessante, é bem legal A gente gosta desse tipo de coisa Ai, ai Nossa, que uma mosca aqui Você é doido Ai, ai, caraca Você é muito engraçada Ah, obrigado, moça Ai, 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 eu vou lá Falar com ele Ai, ai, a senhora tá bem charmosa Ai, ai Não é possível Já tá com outra Moça Desculpa, eu só quis tirar o mosquito da senhora Ai Moça Moça Tem feito Ei, moça Espera aí Ah, ela já tá lá na frente, mano Se eu quisesse eu corri até ela Mas eu não tô afim, não Ai, que droga Sem querer Eu fui dar um chute Né Ah Estelar Ah, não, mano O que que a Estelar O que que você está fazendo na praia, Estelar No meu único dia de folga aqui Eu estava vindo aqui também Tá, tava na... Você tá me seguindo, Estelar Ah, eu vi aqui no Instagram dela E ela tem umas fotinhas legais até, Estelar Olha o meu O seu tá uma bosta, Estelar Olha o meu, tu tá uma linda Poderosa A gata Ah, tu tá com ciúmes de mim, sei lá Só porque eu tava conversando com uma menina E tava querendo fazer amizades novas Amizades? Ah Tá buscando protetor solar nela? Eu não fiz isso Ela que pediu, tu viu? Como é que tu... Ah, você tem super audição Eu tinha esquecido disso Ah, ah, tá É, faz parte, né Ei, cara, qual foi? Ei, cara Tá me olhando por quê? Quer me dar? Ah, ah, ah Toma aí, cara Falta de respeito, rapaz Não tá vendo que eu sou o Sonic, não Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele, Estelar Vem, mas vem, Estelar Me ajuda a pegar ele Toma, cara Eita, cara Ah, seu bosta Agora corre Agora corre, seu bosta Você achou o quê? Que ele vai trocar por outra? Outro time? Não vai trocar, não Ah Tá bom, Estelar E aí, o que você quer agora? Então O que você acha da gente voltar? Eu sinto falta de você Ah, eu também sinto falta de você, Estelar Isso é verdade Você acha que se a gente voltar A gente não vai ter aquela mesma briga Que a gente teve na última vez lá Porque a gente derrotou o Zoom Só que Foi muito injusto pra mim Porque as polícias vieram atrás de mim E não atrás de você Então eu perdi tempo com eles Sendo que Acabar com eles também, sabe? Mas Eu sinto sua falta também, Estelar Às vezes eu fico me perguntando Por que que eu terminei Por que que nós terminamos, né? Mas foi por causa da briga Eu lembro rápido Quem ama, perdoa Então Está também E a gente tem que estar em sintonia Sei lá, eu acho que você está um pouquinho gaga Mas quem ama, perdoa Foi isso que você disse? Quem ama, perdoa E a gente tem que estar em sintonia Porque quem ama Tem que estar em sintonia Está certo, sei lá Beleza, fechou então Então vem cá Dá um beijo Abaixa, abaixa Ei, cara Está encrencado Não, não, não Boa Estelar A gente conseguiu derrotar o Fletch Reverso Parece Vamos pro Monte Chile Agora que a gente pode ter mais umas férias Tipo um relaxamento lá no alto da montanha O que você acha? Ai amor, seria tudo pra mim Ainda mais que eu vou Ah, então vambora, vambora, vambora Estelar Uhul Beleza Estelar O nosso carro tá subindo aqui essa colina Caraca, a gente foi querer A gente poderia Seria melhor se a gente subisse isso aqui com os nossos poderes Mas foi mais legal a gente usar o carro Vai falar a verdade Claro, pelo menos eu vou ficar mais tempo com você Ai caramba, olha Ai, sei lá Meu Deus Não, não, não Uhul Não Essa neve derrapa muito Essa neve derrapa muito Estelar Porque aqui é tão alto que até neva Olha que louco, mano Uou Olha só, estamos pegando Estelar, esse monte aqui é tão alto quanto o Everest Muito alto Caraca, que irado Eu vou tentar subir por aqui É por aqui que sobe, eu acho Não Não é por aqui Não Não é por aqui Estelar, calma Não, não Vou do lado Aqui, aqui Foi, foi, foi Consegui Nossa senhora que não interessa Olha o nosso carro, mano Vai, vai Nossa, ele tá perdendo a força Ainda bem que a gente botou aquelas correntes na roda Ok Chegamos, chegamos, chegamos Estelar Eu acho que é aqui Aqui tá bom Vamos parar o carro aqui Caramba, moleque Que da hora, Estelar Ah, aqui vai ser o melhor lugar pra gente Uh, tá muito frio Estelar Olha o que que tem aqui Motos de snow Que da hora Cuidado, hein, Estelar Cuidado Vamos relaxar um pouco aqui E vamos ver o horizonte Eu só tava testando a belezura Hã, tem um cara aqui, Estelar Olha Qual é a tua, moça? É uma moça, é uma moça Ele não tá com nem um pouco de frio É, moço Você tá bem, moça? Moça, moça Ela não responde Ai, oi, oi Ah, ah, ah Ela respondeu Ah, eu sou o Sonic Ela é Estelar Mas o que que a senhora tá fazendo aqui? Ah, eu tava realmente subindo Tipo, o pico dessa montanha Consegui chegar, uhul Ah, ah, tá, Estelar Vamos, vamos embora Essa mulher é muito doida Ai, meu Deus do céu Que da hora, Estelar Agora vem cá Pra gente reviver os nossos bons momentos Vem cá Ai, amorzinho Ah, tá vendo, ô xerife Ô, ô, ô O agentinando Eu falei, cara Que não era pra você ter ficado lá no Na beira da estrada comendo dano A gente não conseguiu pegar eles Lá na praia Tava uma delícia Mas, mesmo assim Olha só onde eles Colocaram a gente No interior Longe pra caramba É, nossa nova agência aqui Nós todos, pelo menos Agora a gente tá com o carro do xerife Fala sério O, o, o O, o O agentinando É, pelo menos isso, né Pelo menos isso Pois é Não tem jeito Fazer o que? Ai, ai, caraca É pior que agora Eu tô com uma vontade No banheiro, xerife Ei, ei Vai logo que eu quero usar também Ah, calma aí Deixa eu ver se tem alguma missão aqui pra nós Nada Ai, ai, vambora Fica ali na mesinha Se o chefe ligar, tu avisa Beleza Cadê a chave da porta? Ai, ai, desse jeito você vai fazer no chão Perdemos a chave da porta Só faltava essa Perdemos, perdemos Ah, eu acho que eu deixei lá na praia Não acredito que você esqueceu Tira no pé Vamos lá Ah, não Na próxima Eu tô com raiva de tu Tô com raiva de tu A gente não Era pra gente ter pego o Sonic Hoje Você Você ficou comendo donut na estrada Eu avisei Que vocês deram pra ficar comendo donut na estrada Muito longe O quê? Muito longe daqui Toma 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 aqui Aqui Você É o que me atrapalha Toda hora Toma aqui Toma Então vai pra outro lugar Você não quer ficar aqui Caraca, velho Que bosta Culpa sua, gente Nada Que a gente não conseguiu Pegar o Sonic dessa vez Mas da próxima A gente pega Ah, Estelar É muito legal ficar aqui com você Parece que estamos no céu Olha isso Olha só o tanto que cai neve Tão lindo Lindo demais Olha só Vamos agora aqui Fazer um desafio A gente tem que passar por esse Negócio aqui Vai Uou Legal, legal, legal Uhul Baneiro, Estelar Cheguei Aê Consegui Eu tentei te zoar Acabei perdendo Olha, Estelar Vem pra cá, vem pra cá Parece que tem uma coisa Por aqui, ó Olha isso Olha Aqui tem um teleférico Claro Calma Vamos até a ponta dele Olha isso, Estelar Que doideira, cara Uou Nossa Mãe do céu Dá até vontade De descer aqui Cuidado, amorzinho Cuidado também Ah Eu tô na beira Eu tô na beira, Estelar Olha onde é que eu tô Não vai, não vai Voltei, voltei, voltei Ah Que beleza Graças a Deus Conseguimos voltar Nossa senhora Isso foi muito Ainda bem que eu tô com você Meu chuchuzinho Pegou banana Pegou banana Pegou banana Pegou banana Pegou banana Eu quero banana Eu quero banana Eu quero fome Eu quero fome Você viu Você viu os humanos No alto do chileade Peguei lata de banana Será que lá tem banana? Quem é atrás deles lá? Quero pegar a banana agora Os humanos são muito engraçados Vamos aqui Agora o planeta dos macacos Chega aqui na rua I won't stop No, 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 no I won't stop